Eu consigo conviver com qualquer coisa. Eu só não tenho paz aqui. Eu não estou atrás de um meio termo, a guerra. A guerra não é fácil, não. Guerra? Guerra? Ouve o que você está dizendo. Isso aqui não é um país estrangeiro com caras desconhecidos atirando em você. Isso é o seu país, é diferente. É mesmo, é? Tem que ser diferente. Diz isso pra minha mulher e pros meus filhos. Tchau, tchau.